Chegou edição limitada Seara lasanha de bolognesa com jalapenão Super picante Edição limitada Seara lasanha de bolognesa com jalapenão Congelada Super picante 330 gramas Preço R$ 9,49 Preparada de forma artesanal Leva suculento molho a bolognesa Feito com os melhores cortes de carne e temperado Com as pimentas jalapenão de ardência E presença bem marcante e calabresa Originada das pimentas vermelhas 9 minutos no microondas Preparada de forma artesanal Com ovos e farinha de trigo É montada em camada por camada Assim como nas autênticas cantinas italianas Leva suculento molho a bolognesa em todas as camadas Feito com os melhores cortes de carne e temperado com as pimentas jalapenão de origem mexicana E a ardência é a presença bem marcante de calabresa originada das pimentas vermelhas peruanas E vamos colocar no microondas por 9 minutos E logo em seguida eu volto em todas as camadas Tá tudo com molho super picante edição limitada E a parte da caixinha atrás E não esquece pessoal tem que tirar esse plástico para colocar no microondas Olha como é que é dentro Tudo congelado Então eu já volto tá? Daqui a 9 minutos E na sala desculpa pelo barulho Itadakimasu Mas está quente a gente tem que provar né Senão vai ficar ruxo Não cheio de um bom O Pipi quer experimentar Tá quente hein Pipi Você vai querer? Então come 9 minutos ó Olha a fumaça Tá fumaçando Nossa Super picante Dá pra sentir A pimenta jalapé não Nossa Que delícia Experimenta Tá caindo Ela é bem picante Super picante Super picante Super picante Delícia Muito gostoso Muito bom Isso é ótimo demais Mas quem gosta de Coisas pimentadas Muito bom Delícia Nossa Esse vale a pena hein Né Panda? Mas é que tá pimentado Nossa Edição limitada hein Corra Vale a pena hein Experimenta bebê Só que tá quente Corra o que é Corra o que é Edição limitada Vale a pena Bem saborosa Bem temperada Pimenta também Tá no Tá no nível A ardência tá ótima Que delícia Experimenta que vocês vão adorar Pra quem gosta de pimenta Jalapé não Que delícia Nossa Eu adoro pimenta Minha Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra ser notificado Comente abaixo O que vocês acharam Da marca Da marca Seara Edição limitada Corram logo Senão não vai ter mais Super picante Lasanha Boloniza Conjala Pernão Sane de uma mamãe Machuca Sântia Cândia Quem importa É o próximo vídeo Bye bye Tchau Tchau Tchau